Eu quero falar uma coisa assim para o brasileiro, eu falo assim, tu se sente preparado para o socialismo, tu sente que tu estando aqui, tu se queixa de não ter comida ou não ter o que tu quiser na tua casa, do teu salário, do teu emprego, mas tu tá preparado tipo para não tomar banho com água quente? Tu tá preparado para só ter arroz para comer? Tu tá preparado para ver os teus filhos passarem fome e ter que sacrificar o que tu tem para teus filhos? Tu tá preparado para saber que tu não vai poder ir no cinema porque tu vai ter que escolher ou comer ou ir no cinema. Tu vai ter que escolher ou comer ou comprar uns tênis. Então, se tu sente que tu tá vivendo uma miséria agora, deixa eu me parar que eu tô bem enganado porque não tá vivendo miséria nenhuma. Tu acha que se o Lula ganhar, a situação do Brasil vai se parecer com a guerra? Não acho, eu tenho certeza. Claro que o processo vai ser muito mais prolongado porque eu sei que o Brasil é mais grande, mas vai se deteriorar da mesma forma e até pior porque se a Venezuela era o país mais rico do mundo e ficou nessa miséria, mais do que a África, mais do que a Haiti, imagina como vai ficar o Brasil. E é o país que pode ajudar os outros países a se levantarem. É o país que pode ser que mude a história porque eu nunca vi, nunca, na história do socialismo, na história do mundo inteiro, eu nunca vi um país se proclamar como está sendo o Brasil. Porque a gente sabia a realidade do Cuba, mas nenhum cubano veio falar para nós, olha, lá estamos fazendo isso, 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 não volta por isso. Não. Ninguém sabe. E aqui, Deus tá dando uma segunda oportunidade, porque na Venezuela não existe isso de segundo turno. Primeiro já foi e já era. Não existe isso de revocar. Mas Deus tá aqui dando uma segunda oportunidade pra você se posicionar como cristão e como ser humano, porque você não vai querer passar por todas essas coisas ruins, que não vai ser até pra você mais, vai ser pra suas gerações. Então, se você se preocupar pela sua família, saiba que não é pela miséria que você tem que votar. Porque não existe nada gratuito nessa vida, porque nem a graça. Tipo, nem o sacrifício de Jesus vai ser gratuito pra nós, porque a gente tem que pagar um preço pra poder chegar à glória. Então, eu falo pra você, ah, você não quer pagar luz, não quer pagar água, não quer pagar impostos, mas você tem hoje. Imagina, tu não tem que pagar nada, mas também não tem. Então, eu falo pra você, ah, eu falo pra você, ah, eu falo pra você.